Música Enfrenta o problema, busca a solução Todo dia uma chance pra evolução Que esse som te leve a motivação Que a letra versada motive a ação Que o mundo não se odeie por religião Escute Tialibral e o som do legião Cada rima escrita é de coração O amor faz um lá não decoração Aumente a percepção, mude a concepção Recolha os cacos da decepção Com fé na oração, não superstição Pra paz petição, nem tudo é competição Pra que competir se podemos crescer Pra fazer florescer sempre o melhor de nós Pra que diminuir, se amar Se unir combustível pra quem tava sem voz Na madrugada eu fiz um som Buscando a cura pra viver Escrevendo com o coração Tudo faz lembrar você Na madrugada eu fiz um som Buscando a cura pra viver Escrevendo com o coração Tudo faz lembrar você Quantos ações, quantos sóis eles fabricam? Quantas notas com sangue, mãos que só matam, rubricam? Aos males se dedicam, brincam na madrugada Miteologia, amor e cifra pra viver calada Tanta coisa errada eu fiz Quanto tempo tem pra mudar? Antes de ser cicatriz Quem tava pra me ajudar? Fácil é julgar quem não se conhece Difícil é tá na pele pra sentir E se eu falar que não chorei por amor Vou te provar que sou mais um mortal a mentir Não quis admitir que ela é uma púlsula Eu tava perdido sem direção Sentimento não se obriga Escolha vai muito além da opção Na madrugada eu fiz um som Buscando a cura pra viver Escrevendo com o coração Tudo faz lembrar você Na madrugada eu fiz um som Buscando a cura pra viver Escrevendo com o coração Tudo faz lembrar você Na madrugada eu fiz um som Buscando a cura pra viver Escrevendo com o coração Tudo faz lembrar você Tudo faz lembrar você Na madrugada eu fiz um som Buscando a cura pra viver Escrevendo com o coração Tudo faz lembrar você Tudo faz lembrar você Buscando a cura pra viver pra viver Escrevendo com o coração Tudo faz lembrar você Fiz um som E tudo faz lembrar você Tudo faz lembrar você Tudo faz lembrar você Tudo faz lembrar você